Para produzir sementes no bioma cerrado não basta ter vontade. As leis brasileiras exigem um credenciamento especial. Como conseguir, vamos mostrar agora. Olá, meu nome é João Monegucci, sou pesquisador da Embrapa Produtos e Mercado. Nessa aula vamos abordar o tópico produção de sementes. Bom, aqui nesse slide nós temos uma síntese de todas as exigências, de todas as etapas que devem ser cumpridas para a pessoa se regularizar como produtor de sementes de espécies florestais nativas. Aqui, como já foi dito em outra aula, temos a inscrição, a necessidade da inscrição no Renazem. É necessário designar, ter um responsável técnico, encaminhar o relatório anual de produção e comercialização de sementes conforme modelo indicado no anexo 1 da Instrução Normativa 56 de 2011. É importante você declarar qual a fonte de sementes e isso através de um formulário próprio que é o anexo 4 da Instrução Normativa 56, você tem que, você como produtor de sementes, tem que manter o registro da produção de sementes com a quantidade produzida e manter por 5 anos os seguintes documentos. cópia das declarações da fonte de sementes, laudos de vistoria emitidos pelo responsável técnico, o boletim de análise das sementes produzidas, os originais do termo de conformidade de sementes florestais conforme o modelo anexo 9 da Instrução Normativa 56 de 2011, as notas fiscais da venda das sementes e qualquer alteração que ocorrer, você deve comunicar à superintendência. Bom, caminhando de acordo com aquele slide, você vai fazer a sua inscrição no Renazen. Para isso, você deve acessar o site do Ministério da Agricultura e lá você vai buscar o ícone de Sistemas. Ali em Serviços de Sistemas, busque o ícone Sistemas. Uma vez no ícone Sistemas, você vai ser encaminhado para uma janela que ali é aberta, se for olhar em cascata, tem ali Sistemas. A última janela ali do lado inferior direito, onde você tem ali Renazen. Então, você vai clicar nesse ícone. Uma vez entrando no Renazen, na página do Renazen, você faça o acesso aqui para o sistema. E aí você entra efetivamente na página do Renazen, aonde você vai fazer então a inscrição, a hora que você clica no ícone Menu, é aberta em cascatas essas janelas. A próxima janela, você escolhe inscrição. Vai abrir uma outra janela, onde você deve escolher o ícone Produtor de Sementes. E aí abre-se a última janela, onde você tem duas alternativas. Ou você faz a inscrição como novo, ou você faz a alteração. Uma vez que você clica, fez a opção por novo, você é direcionado a uma nova página, que é o formulário que você vai ter que preencher e enviar à Superintendência Federal de Agricultura do Estado, onde você vai estar desempenhando a sua atividade como produtor de sementes. nesse slide, é uma página um pouco grande que vê, nós vamos estar fazendo uma segmentação dela para poder entender melhor passo a passo. Então aqui, como se fosse um close-up, um zoom daquela página, você vê que deve ser encaminhado para o Superintendente Federal de Agricultura daquele Estado, você identifica pelo nome essa pessoa. E aí você vai fazer a determinação, você vai apresentar quais as espécies que você quer produzir a semente. E isso daí está ali naquele ícone de relação das espécies que pretende produzir. Como foi dito, a primeira informação é o nome da autoridade competente, que é o Superintendente, no caso da Agricultura no Estado. E aí, essa etapa da inscrição, você faz a escolha do ícone ali, uma lupinha, e aí aparece uma janela com as espécies vegetais. Você deve, então, informar o nome científico da espécie que você quer produzir. E com isso, o sistema, muitas vezes, ele já tem catalogado essa espécie. E aí você vai selecionando esses itens, até preencher com todas as espécies que você tem interesse. No caso de não haver registro da espécie, você vai entrar, você pode entrar num processo de solicitação de registro, a inserção dessa espécie no RNC, o Registro Nacional de Cultivares. Esse é um processo um pouco mais complexo. Você tem formulário específico lá para fazer a inscrição da nova cultivar no Registro Nacional de Cultivares, e aí você vai preenchendo essa documentação exigida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O requerente deve preencher esse formulário específico. Nós aqui, nós não vamos nos ater a esse processo aqui. Vamos dar prosseguimento no processo de inscrição no Renazem como produtor de sementes. Então, dando prosseguimento, nós temos ali que você faz a solicitação, se você quer ser produtor ou o seu responsável técnico, você tem que informar e informa o Renazender. E também tem a lista dos documentos anexos, que tem que ser atentado para isso. Isso que ali nós estamos observando é comprovante de pagamento da taxa correspondente, que é um recolhimento, um guia de recolhimento da União, um valor de R$ 150,00. Isso daí vai de estado para estado a qual que é o código que é usado, o valor é o mesmo. Você tem a cópia do contrato social registrado na junta comercial equivalente, quando pessoa jurídica, você tem que enviar a cópia do CNPJ ou do CPF, a cópia da inscrição estadual ou equivalente, declaração do interessado que está adimplente junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a relação dos equipamentos, um memorial descritivo da infraestrutura, o contrato de prestação de serviços, de beneficiamento, armazenamento, quando forem realizados por terceiros e finalmente o termo de compromisso firmado pelo responsável técnico, que vai estar ali assessorando. Isso você faz esse preenchimento, salva, faz a impressão desse documento, assina e envia a cópia impressa com a documentação para a Superintendência Federal de Agricultura. Aqui, como nós dissemos, a questão da taxa de inscrição do Renazen, ela é feita através do recolhimento, do guia de recolhimento da União. No caso, nós estamos aqui usando como exemplo o Mato Grosso, o que nós temos é que a unidade de gestora lá, ela tem um número específico, que é o 130077, a gestão é 00001, o código de recolhimento lá que vai ser identificado nesse documento é o 20028-0 e o valor de R$ 150,00. Lembrando que deve ser recolhida apenas uma única taxa de inscrição para cada CPF ou CNPJ que esteja se inscrevendo ou se credenciando. Bom, nós vimos no slide anterior, aquele geral do formulário de inscrição no Renazen, que um outro documento que é exigido é a relação dos equipamentos e o memorial descritivo da infraestrutura, no caso da produção de sementes de espécies florestais. Normalmente, esse documento, esse preenchimento é bastante simples, não precisa ser complexo. Então, você vai fazer uma relação dos seus equipamentos, por exemplo, você tem lá três peneiras grossas, três peneiras médias, duas peneiras finas, flanela, panos, fios, tesoura de poda, uma tesoura alta, podão, sacos de pano, sacos de nylon, caixa de papelão, tamboretes, caderno de controle e produção. E a infraestrutura, que você pode, se for uma condição mais simples, você pode estar como no exemplo, duas pias, um recinto coberto numa área determinada, um recinto fechado com a câmera refrigerada, é bem simples. E o memorial descritivo, que também é solicitado, deve fazer o detalhe da localização, preferencialmente com coordenadas geográficas e roteiro de acesso. Então, é georreferenciado a localização. O croquis, contendo as instalações e suas respectivas medidas. E a capacidade operacional, quer dizer, a capacidade de beneficiamento, capacidade de armazenamento que você tem. E a sequência básica de operações empregadas na operação. Além desse documento do memorial descritivo, um outro documento que é solicitado para fazer a inscrição no Renazen como produtor de sementes, é o termo de compromisso do responsável técnico titular. Isso tem um formulário padrão que é o anexo 25, onde você vai estar identificando o nome, o credenciamento no Renazen, desse responsável, a formação dele. Aí vem as informações pessoais desse técnico. E no final, ele faz a assinatura desse termo de compromisso. Outro documento que é necessário o preenchimento e a manutenção para a pessoa que está se inscrevendo como produtor de sementes, de espécies florestais nativas, é o relatório, é o anexo 1, que é o relatório anual de produção e comercialização de espécies florestais. Então, você vai manter esse relatório sempre atualizado. Ali, nesse relatório, você tem o nome do produtor, a inscrição dele no Renazen, você faz a inscrição, vai obter um Renazen e aí você vai proceder ao preenchimento desse formulário. Então, você tem o ano de produção de sementes que você fez e aí você vai identificar por espécie, qual o nome comum dessa, qual a categoria dessa semente, a fonte de semente, de onde que ela veio, o saldo do ano anterior, aí a produção acumulada no ano em função do que teve na produção e a comercialização. No caso, a comercialização tanto no estado como em outros estados ou até exportado. E também a produção acumulada em função de plantio próprio ou outros destinos e aí você tem o saldo que você tem de sementes e a previsão de produção para o próximo ano. Certo? Aí tem a identificação de local e data e a assinatura do produtor. Outro formulário que o produtor de sementes inscrito no Renazen, ele deve ter sempre preenchido, é a relação de fontes de semente. Então, você tem a identificação do produtor de sementes, a identificação do responsável técnico, então todos eles identificados por nome, endereço, endereço eletrônico, inscrição no Renazen, CEP e telefone. E aí você tem a declaração da fonte de sementes que vai em função de se a sua fonte de sementes se é uma área de coleta de sementes, por e simples, ou se é uma área de matriz, você tem alguns modelos de área fonte para a obtenção dessas sementes. No caso, um outro que tem a área de coleta de sementes com matrizes selecionadas, e aí nesses itens, vai se repetir um pouco, você vai ter lá a identificação da área total, então quantos hectares tem, qual é o município que está localizado, as coordenadas georreferenciadas, latitude, longitude, a espécie, o nome comum dessa cultivar, o número, no caso, se for uma ACSMS que é de matriz selecionada, você vai ter a identificação, o número dessa matriz na área de coleta, se ela é natural ou plantada, o critério de seleção, e os meses prováveis quando vai fazer a coleta de sementes nessa área. Aqui, nesse slide, é bastante denso, mas é só para ilustrar os tipos de área de produção que nós podemos ter. Então, tem área de coleta de sementes, área natural de coleta de sementes, área natural de coleta de sementes com matriz marcada, área alterada de coleta de sementes com matriz marcada, área de coleta de sementes com matriz selecionada, área de produção de sementes, um pomar clonal de sementes, um pomar de sementes por mudas, o pomar clonal para a produção de sementes híbridas e o pomar de sementes testados. Quando a gente vai discorrendo nessa lista, pode perceber que vai aumentando o grau de complexidade da área de obtenção dessas sementes. Então você parte de situações onde é mais fácil você já estabelecer a coleta desse material do que aquelas situações que estão no final da tabela. Além dessa classificação da área de obtenção das sementes, as sementes, segundo o artigo 7 dessa instrução normativa, elas são categorizadas. Então você pode ter semente identificada, semente selecionada, qualificada e testada. A identificada é aquela categoria de material de propagação de espécie florestal coletada a partir de matrizes com determinação botânica e localização na população, localização georreferenciada. Essa categoria de semente, normalmente ela vai estar dentro de áreas de produção, de área de coleta de sementes, de matriz alterada, com matriz, como tem ali na coluna da direita. A selecionada é aquela categoria de material de propagação de espécie florestal coletado com matrizes com população selecionada, para pelo menos uma característica em uma determinada condição ecológica. Pelo menos uma característica. A qualificada é aquela categoria de material de propagação de espécie florestal coletado de matrizes selecionadas em populações selecionadas e isoladas contra pólen externo e manejadas para produção de sementes. Então, já é uma categoria de semente já mais trabalhada. E, finalmente, atestado que é a categoria de material de propagação de espécie florestal coletado de matriz selecionada geneticamente, com base em testes de progene ou testes aprovados pela entidade certificadora ou pelo certificador, para região bioclimática especificada, em área isolada contra pólen externo. Bom, essa daqui é um slide só para dar um suporte ao slide anterior, onde tem lá as colunas. Se a pessoa, se você, durante a sua aula, tiver dúvida do que cada coluna significa ou a descrição mais detalhada de cada coluna, você pode estar acessando a esse slide. Além desses anexos com relação à área de coleta de sementes, um outro anexo, um outro documento que é exigido para você ter a produção de sementes de espécies florestais é o termo de conformidade de semente florestal, onde você vai estar novamente identificando-se como produtor de semente, identificando o responsável técnico e atestando que os lotes de sementes discriminados abaixo foram produzidos de acordo com as normas e padrões estabelecidos pelo mapa. Então você tem ali nas colunas qual espécie, o nome comum, a categoria dessa semente, critério de seleção, tipo de isolamento, procedência, identificação do lote, que é o número seu, número de matriz que compõe o lote, se for facultativo esse daí, o peso total do lote, aí o boletim de análise com o número desse boletim, a data que ele foi emitido, o grau de pureza, germinação e validade do teste. Bom, esse próximo slide é só para a gente relembrar aquelas categorias de semente, porque você veja, novamente, num anexo que é exigido no modelo, está lá novamente uma coluna onde está lá identificada categoria. Então, só para relembrar que a categoria de sementes pode ser uma dessas, ou identificada, selecionada, qualificada ou testada. E é importante que, ao você ter esses lotes de sementes, você tenha a identificação dessas suas sementes. Então, o material coletado, ele deve estar identificado com o nome da espécie, a fonte de semente, data de coleta e o nome do produtor. Na comercialização, essas sementes, elas devem estar identificadas, o nome da espécie conforme o RNC, o nome e número do renasém do produtor, a categoria da semente, a identificação do lote, a data de coleta, o peso líquido ou número de sementes contido na embalagem, a porcentagem de germinação ou viabilidade do lote de sementes, e a validade do teste de germinação ou viabilidade do lote. Lembrando que, outra exigência que você vai encontrar, é a vistoria pelo responsável técnico. Ele deve emitir sempre que fizer a vistoria um laudo, conforme o anexo 12. E os objetivos dessa vistoria é para recomendar, quando necessário, técnicas silviculturais e procedimentos a serem adotados na fonte de sementes e durante a produção de sementes. Registrar, também, as não conformidades constatadas na fonte de sementes ou produção de sementes. E deverá ser feita, pelo menos, uma vistoria por ano. Ou seja, o responsável técnico é co-participante do processo. Então, ele pode ser responsabilizado legalmente se não forem atendidas as exigências do processo. E daí que ele deve sempre deixar registrado conformidades e não conformidades também. Ele não vai ter a situação de alegar que se esqueceu ou preferiu não colocar qualquer situação irregular. Aqui, o modelo que nós tratamos, que é o anexo 12, que é o laudo de vistoria florestal. Onde há a identificação do responsável técnico, a identificação do produtor e os campos para a situação encontrada e as recomendações com assinatura e a assinatura também do produtor que recebeu essa vistoria. Nós temos agora conhecimento sobre o processo de produção de sementes de espécies florestais nativas. As exigências, os anexos, os requerimentos que devem ser preenchidos, os documentos solicitados. E, dando prosseguimento, nós vamos abordar, na próxima aula agora, a produção de mudas de espécies florestais nativas. Até lá. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.